E hoje, quatro pessoas trans terão os nomes e gêneros retificados aqui em Picos. A ação do projeto Respeita Minha Identidade acontece pela primeira vez no município e quem vai trazer mais detalhes desse projeto é Valéria Noronha. A gente vai falar com ela agora, ao vivo. E Valéria, me conta sobre essa ação. Inclusive, é a primeira do Nordeste, não é a primeira só em Picos, não é a primeira do Nordeste, não é isso? Conta para a gente os detalhes desta novidade aqui no nosso município, Valéria. Isso, Tiandra, é uma notícia muito feliz que chega para os picoenses. É a primeira pioneira ação aqui em Picos, onde quatro pessoas vão ter os seus nomes e gêneros retificados na certidão de nascimento. Esse é só o primeiro passo para a mudança dos nomes e gêneros também nos outros documentos. Um grande passo que chega depois de anos e que foi feita a primeira ação itinerante pela Justiça para que houvesse essa retificação, a utilização do nome social que era alimentada pelo Ministério Público. Mas agora vai chegar de forma também para as pessoas, a população em geral, gratuitamente. Quem vai falar com a gente sobre esse projeto inovador, esse pioneirismo é a Giovana Baby. Giovana, muito bom dia. E nós já iniciamos logo, abriu agora o cartório, já vamos ter quatro pessoas que vão ser beneficiadas com esse projeto. É a Cidade Verde, né? Chegando no momento exato da notícia para informar os nossos piauíenses. A gente está muito feliz e agradece a TV Cidade Verde por isso. Na verdade, esse projeto, respeita a minha identidade, é um projeto da Articulação Piauiense de Travestis e Transsexuais Ápita, em parceria com a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis, com a TODES e a DORITOS, que é importante, que é a que paga, é a iniciativa privada que paga essas ações. E aí a gente fica muito feliz de estar aqui, porque nós estamos garantindo cidadania, trazendo autoestima para uma população que é estigmatizada, deixada à margem. E dessa forma que está acontecendo aqui em Pico, como a repórter muito bem frisou, é pioneira. A iniciativa privada nunca pagou, nunca bancou uma ação dessa natureza. E agora resolveu bancar e resolveu trazer cidadania, porque as pessoas precisam se apresentar para a sociedade com o nome pelo qual o seu corpo se apresenta para a sociedade. Porque muita gente não sabe, mas o índice de suicídio entre a população trans é gigantesca no Brasil e não é diferente aqui no nosso município e no Piauí. Porque as pessoas não vão ao médico, as pessoas não vão a nenhum departamento público que precisa de filas e de chamadas, porque quando essas pessoas forem chamadas para serem atendidas, vai utilizar o nome que está na certidão, um nome que não representa essa população. Então, essa ação, ela é de extrema importância e ela é de utilidade pública e ela não acontece só em Picos e nem só no Piauí. É uma instituição de âmbito, é um projeto de âmbito nacional, o Respeita Minha Identidade, que está acontecendo em todo o território brasileiro. São 50 retificações no estado do Piauí. Hoje, nós estamos iniciando aqui com 4 retificações, mas serão 50. E a gente está com o link aberto lá no arroba aptra, onde as pessoas podem se inscreverem e esperar a sua vez de ser chamado ou chamada para fazer essa retificação e daí em diante passarem a ser respeitadas conforme o seu corpo se apresenta diante da sociedade. E muito obrigada mais uma vez à Cidade Verde por essa parceria. Vocês estão fazendo história aqui na nossa região. Muito obrigada pelas informações, Giovana. A gente fica muito feliz de dar essa notícia. Afinal de contas, estigma não deve mais existir para a sociedade trans, para as pessoas trans, homens e mulheres trans. Nossa, muito feliz de dar essa notícia, Geandra, também. E daqui a pouco a gente só vai registrar umas imagens dessas 4 pessoas que estão tendo aí o seu sonho realizado. Ter o nome social com o qual se identificam. Mais do que nunca é importante. Essa ação pioneira vai se estender pelos próximos dias. Eu volto com você, Geandra. Um ótimo bom dia e para você também que acompanha o Notícias de Picos. Um bom dia e para você também que acompanha o Notícias de Picos.